Fala aí pessoal, canal Chakra Justo, de volta por aqui com mais um vídeo, mostrar hoje para você acompanhar com a gente esse modelo de muro feito com tijolo maciço para entrada de chakras, você que tem sítio, casa de campo, sua fazenda, olha só como fica bem bonito, você que quer fazer um modelo rústico com esse tijolo maciço, aquele tijolo que vem sendo utilizado há muito tempo atrás, aqueles mais antigos, além de ficar um muro mais resistente, mais rústico, fica muito bonito, olha só a coloração natural aí da cerâmica, a cor mais avermelhada, e você acompanhando com a gente aqui no canal Chakra Justo, olha só esse telhadinho aqui, muito bacana, para a entrada aí do, né, fazer a proteção do portão, tem esse telhadinho rústico também, né, foi feito a laje, logo em cima da laje, tem um outro telhadinho colonial para proteger a laje, e assim uma proteção total aí para o portão, né, para não ficar pegando chuva, que é um portão aí, obviamente de madeira, né, e o portão de madeira deve-se evitar pegar sol e também pegar chuva, porque o sol vai ressecar o verniz, vai ficar aquela pintura apagada, né, vai deteriorando com o tempo, a chuva também começa a apodrecer a madeira e as partes de ferro que tem no portão, mas hoje mostrando para você acompanhar com a gente aqui no canal Chakra Justo, você vendo aí a qualidade deste muro aí, feita com tijolo maciço, aqueles tijolinhos pequenos, olha só como fica bem feito, né, é um muro todo sentado aí, feito em colunas, aquelas colunas com concreto armado, né, para fazer uma, dar uma estabilizada, uma firmeza melhor no muro aí, olha só que legal, você acompanhando aqui no canal Chakra Justo, uma árvore de sibipiruna ali em cima, e é isso aí, de vez em quando a gente vai dando uma voltinha e gravando os vídeos para você acompanhar no canal Chakra Justo, hoje mostrando aí essa bela entrada aí de casa de campo, que você pode estar utilizando também, você que quer fazer uma entrada rústica, bonita, compensa você estar fazendo aí. Então se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você continuar recebendo os próximos vídeos, compartilha o vídeo aí nas redes sociais e a gente sempre vai postando mais vídeos aqui no canal Chakra Justo. Muito obrigado aí, um abraço, em breve tem mais vídeo novo para você acompanhar por aqui. Um abraço e até o próximo!